Bom, aqui a gente vai definir todos os dados que está no querido. A parte da parte da parte das lutas, das lutas, está no querido. A gente falou que a medida pensamento de temperatura, quem está a medir. A energia cinética da parte 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 das luta. Então, eu estou despeitando o sistema, mas eu estou despeitando o sistema, mas eu estou despeitando o sistema, certo? Então, eu estou despeitando o sistema, meu, eu estou despeitando o sistema, mas eu estou despeitando o sistema, isso é despeitado, eu estou despeitando o sistema. A temperatura, mostrando o termônio, é difícil de se tornar a polícia a BNC. Como é que chama de polícia a BNC? Fulsão. A polícia a polícia a polícia. Logo, em cima das moléculas, elas estavam adotadas, separadas e foram desadotadas. Então, elas foram uma longa estrutura também, que é a polícia a polícia. Então, tem notado que a temperatura do sistema não aumentou. Que eles se acham pura. Quando estamos no estado físico, a temperatura não aumenta, tudo bem? Por que é que não aumenta? Já está na temperatura pelo ambiente. Oi? Na temperatura pelo ambiente, tudo bem? Por que é que não aumenta? Por que é que não aumenta no estado físico a temperatura não aumenta? O lugar que você conecta calor, a temperatura não muda. Que é o método limpo? Já os vídeos não aumentam. O lugar que você conecta calor, a temperatura não muda. Porque é o método limpo. Porque é o método limpo. A resposta é correta. todo o calor que você conecte durante a mudança de estado, você conecta calor para a moleque, a verdade é a cultura escura, para a cultura da moleque está diferente. É o calor para você fazer com que o mundo esticado. Então, escrito na física que se chama calor na frente. Mas na verdade é calor conhecido para o sistema de mudança de estado dos filhos. Durante a mudança de estado dos filhos, a natureza não é, pois nós estamos usando a cultura, nós estamos usando os três anos de estado dos filhos. Depois que ela se produz uma vez de mim, acabou a mudança de estado dos filhos, a vida se envolve a comunidade e a natureza volta a subir. Ou seja, há alguém que merece a ciência. Isso é um dia que não se faz com a ciência. Agora, a gente já faz com a ciência. A gente está fazendo com a ciência, mas não temos muito, é, pois nós estamos usando a temperatura. Assim, sobre a pobreza e a emusão. De nada, a liberdade é de gestão. De nada, a liberdade é de gestão. Do acordo com o estado, por exemplo, em todos os estados. De nada, a liberdade é de maré a esponha. Se for, de nada, se a pobreza, porém, a liberdade é de maré a esponha. É a pressão do ar, não é a pressão do ar? É a pressão do ar, não é a pressão do ar? É a pressão do ar, não é a pressão do ar? É a pressão do ar, não é a pressão do ar? É a pressão do ar, não é a pressão do ar? Não é a pressão do ar, não é a pressão do ar. é igual mesmo quando está sem grau algumas moléculas vai ter energia cinética mais que a outra as que tem mais energia cinética ela vai conseguir se prender no líquido e no vapor vai ter uma molécula que tem energia cinética mais baixa e demora mais para evaporar por isso que ela não é uma coisa grave contínua, vai evaporar ela é uma coisa gigante pega um pouco e um líquido vai ter um pouco isso a gente chama de coisas do mundo tudo bem? então na verdade a energia cinética média eles criam esses fenômen algumas moléculas que são de fogo e energia elas são de energia é algo que você conhece mais falando do tempo as moléculas que tem em energia elas acabavam em energia quando eles evaporam por isso que evaporação do modo isso tem outras coisas por exemplo eu vou nos carros livres e vou para a geladeira a temperatura da geladeira é a temperatura da geladeira é a temperatura da geladeira se eu vou para a geladeira se eu tenho 3 mililitros de água se eu deixo na geladeira se eu tenho uma geladeira só 5 mililitros de água o que é quanto é que isso aí é? Evaporou E ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, é uma pessoa, escuta, aí, tá vendo, tô defendendo a minha casa, aí, ó, pessoal, ó, mas vai me tirar a peste da minha peste, não? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?